E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal, faz tempo que eu gravei um vídeo Na verdade eu tô meio sem inspiração pra poder fazer vídeos de bordado pra vocês E também bem desanimada com o YouTube, que tá tirando as minhas horas Então é por isso que eu não estou gravando muitos vídeos Mas hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo de um bordado no short jeans Na verdade é um short jeans com lycra E aí eu vou mostrar pra vocês o passo a passo dessa flor que eu tô desenhando aí Espero que gostem do vídeo, se inscreva no canal se for novo E se você já me acompanha aqui, deixe seu like e comente o que achou do bordado de hoje Flor desenhada, eu estou usando dois fios de linha na agulha A linha é daquele novelo da Círculo na cor branca Eu começo o primeiro ponto assim, tipo o ponto atrás aqui na parte de baixo da pétala Em seguida eu volto lá em cima, fazendo de novo, tipo um ponto atrás E vai ficar esses dois pontinhos assim abertos Igual vocês estão vendo aí no vídeo É assim que eu vou fazer o preenchimento da pétala Agora eu vou voltar com a linha aqui nessa parte de baixo E vou passar aqui em cima nesse primeiro pontinho Agora eu volto de novo com ela aqui e passo aqui embaixo nesse outro pontinho E vou fazendo essas voltinhas assim Vou fazer mais ou menos umas cinco voltinhas Passando sempre dentro desses pontos que eu fiz primeiro Prontinho Agora eu vou ajeitando aqui os pontos E arremato aqui embaixo de novo Onde eu comecei Você sempre começa da parte de baixo Passa pra cima E volta de onde você começou pra arrematar Aqui é o avesso E eu vou dar um nó aqui Porque eu sei que essa linha não vai dar Pra poder fazer o outro ponto As outras voltinhas, né? Da segunda pétala Aí eu arremato aqui com um nó Agora eu vou fazer a segunda pétala Que vai ser o mesmo procedimento Se assistiu até aqui Comentem o que estão achando do vídeo E no final do vídeo Eu vou colocar o resultado da flor E também o avesso dela De como ficou Porque tem muita gente Que fica aqui nos comentários Me perguntando Como ficou o avesso dos bordados Então nesse vídeo eu vou mostrar Então nesse vídeo eu vou mostrar Eu vou mostrar o que eu vou mostrar Vamos lá. Já terminei a segunda agora para poder fazer a terceira pétala. Sem arrematar, eu já vou vir aqui direto e fazer aqueles dois pontinhos novamente. Vamos lá. 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 Vamos lá.